Uma greve, um conflito. Imagens que ainda estão bem nítidas na memória de quem saiu ferido do episódio envolvendo as polícias civil e militar. Policial civil há 22 anos e atualmente integrante da comissão investigadora do crime organizado, Sávio foi atingido por disparos nos dois pés. O policial relembra os momentos que antecederam os tiros. O Alves pediu que eu fosse buscar um escudo, que até o momento não sabia sobre esse escudo. Que se encontrava possivelmente na mão de um policial civil. Eu saí à procura desse escudo. Quando eu me encontrei com o policial na posta desse escudo, eu pedi ao policial que me devolvesse, que eu iria devolvê-lo ao GAT, ao Tenente Alves. No momento que o policial me relatou que ele tomou o escudo numa reação, de uma ação que veio do pessoal do GAT. E ele tomou em posse desse escudo. Quando ele me entregou o escudo, eu devolvei para o GAT. Quando eu estou recebendo o escudo na mão dele, eu decosto para o pessoal do GAT. O pessoal do GAT, o Tenente Alves, mais dois policiais e mais um pouco atrás o policial Vieira, voaram em cima de mim como se eu estivesse tomando posse daquele escudo. Que há poucos minutos eu tinha conversado com ele, que eu iria atrás do escudo deles e iria devolver. E o que eu fiz? Quando eu pego no escudo, eles voaram em cima de mim e foi que começou o tumulto. Eu ouvi dois disparos. Um no meu pé direito e outro no meu pé esquerdo. Eu fui para o chão. Quando eu fui para o chão, quando eu olhei para trás, avisando para os colegas que eu estava baleado, para todo mundo deitar, já foi em frente ao ML, a 10 metros de distância onde eu me encontrava, já no chão. Já foi, já... bombas, tiro de escopeta, tiro de pistola, entendeu? Aí eu não vi mais nada. Que tipo de munição atingiu? A minha foi ponto 40. Sem dúvida foi ponto 40. Inclusive, foi colhido as duas capas de ponto 40. Comentou as declarações do Tenente Alves. Se eu tivesse convicção, rapaz, foi o Tenente Alves, se eu tivesse convicção disso, eu teria isso aqui em qualquer lugar. Não tenho nem dúvida. Eu não tenho convicção de quem me atirou. Eu tenho convicção de que os dois disparos que eu peguei, veio do lado que eles se encontravam. Do lado da direita para a esquerda.